Música A palavra é uma EFV há mais de 12 anos. Como era quando o senhor chegou? Quando eu cheguei a escola estava em reforma, ela tinha recém passado do governo federal e passava com muita obra. E mudou muito desde que o senhor chegou? Mudou bastante. Ter construção de novas estruturas, reformou quase toda a escola, todos os setores. Aumentou muito o número de alunos também. E uma peculiaridade do campus? Peculiaridade? Na verdade tem várias, né? No campus agrícola, então é um campus onde a gente convive muito com as pessoas, onde a gente tem uma compreensão intensa com os alunos, com os colegas servidores. Passa o dia todo aqui, né? Diferente de outros santos. E a questão de ser uma fazenda, né? A gente trabalha com um ambiente, isso é um ambiente agradável. Então, tá bom. Obrigada. Revolver o trigo, recolher cada bagulho do trigo. O jar do trigo, milagre do pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana. Na doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Se o da terra propice a estação e fecundar o chão. E fecundar o chão. Amém.